O que é uma Fincare? É assim que se apresenta o novo banco digital lançado no Brasil, o N26. Segundo eles, Fincare é o novo jeito de cuidar de dinheiro. Eles prometem revolucionar o mercado de bancos digitais no Brasil. Salve, salve, família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você já é um inscrito raiz, já chega com aquela voadora no like, porque você sabe que o conteúdo é top. Se você não é inscrito ainda, assiste esse vídeo caso você goste. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, combinado? Eu, assim como milhões de brasileiros, adoro uma coisa importada, adoro um produto importado, especialmente da China. AliExpress que o diga, né? Fomos convidados para testar o N26, mas o N26 não é chinês não, viu? O N26 é alemão. Bem parecida com o Nubank, por usar uma linguagem jovem, uma das maiores fintechs alemã desembarcou aqui no Brasil, agora no início de 2022 e promete revolucionar o mercado de bancos digitais aqui no Brasil. Ainda bem que as aparências enganam, né? Porque ninguém merece ter mais um banco disponibilizando, aprovando R$50,00 de limite, como o Nubank. Ainda bem que as aparências entre Nubank e N26 não vão muito além de sua aparência, do seu aplicativo aí bem intuitivo, do seu aplicativo bem com a linguagem simples, com a linguagem jovem. As aparências vão bem pouquinho aí. Em questão de limite, parece que o N26 não é igual ao Nubank não. Que Deus nos ouça. A promessa era desembarcar aqui no Brasil lá em 2019. Eu cheguei até a fazer vídeos aqui, anunciando o lançamento do N26 aqui no Brasil. Porém, devido a tantas coisas que aconteceram, eles tiveram que adiar os planos. Porém, finalmente, agora no início de 2022, o N26 desembarcou aqui no Brasil. Bom, mas o que esperar desse banco digital? O que esperar desse banco alemão que promete revolucionar o mercado brasileiro? Olha só. De início, eles estão testando os aplicativos. Ele já tem conta gratuita, cartão isento de anuidade e com pontuação na Livelo. Olha só. Você pode criar vários cartões virtuais dentro do aplicativo. Cartões dentro do aplicativo do N26. Contas com remuneração automática de 100% do CDI e sem IOF. Olha só. Mas não são a conta principal. Não é a conta principal que tem rendimento automático. São contas que você cria dentro do próprio aplicativo. Você consegue criar várias subcontas. E essas subcontas, elas têm rendimento automático de 100% do CDI e não tem cobrança de IOF. E o melhor, possui também liquidez diária. Ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Eu vou dar uma entrada aqui agora no meu aplicativo. Eu vou mostrar para vocês como é algumas funções lá do aplicativo. Eu ainda estou um pouco desfamiliarizado com esse aplicativo. Mas eu vou trazer mais outros conteúdos aqui para o canal sobre o N26. Eu vou mostrar também para você qual foi o meu limite aprovado lá no N26. Olha só. E o cartão deles também chama bastante atenção porque é um cartão transparente. É um cartão bem bonito. Eu já vi aí algumas fotos dele na internet. É um cartão bem bonito. Assim que chegar o meu, eu corro aqui para mostrar para vocês. Olha só. Antes, um aviso importante. Esse vídeo não é uma propaganda do N26. Esse vídeo não tem nenhum vínculo com o banco N26. Beleza? Esse vídeo é apenas um vídeo informativo que eu estou trazendo aqui para vocês sobre esse novo banco. E para contar também a novidade de que eu fui aprovado, que eu fui convidado a ser um insider do N26. Vamos lá no aplicativo que eu vou mostrar algumas funções para vocês e vou te mostrar também o meu limite. Bora lá? Beleza, família. Eu já estou aqui na minha conta N26. Olha só. Eu tenho um saldo aqui de R$100 que eu enviei agora há pouco aqui para testar. Essa tela inicial aqui é a minha timeline. Como eles mesmos falam aqui. Olha só. Todos os meus movimentos eu vou conseguir acompanhar aqui nessa tela inicial. Olha só. Quando tudo começou. Dia 16 de julho. Foi quando eu fui aprovado. Quando eu tive a minha conta aprovada. Inclusive, foi muito, muito, muito rápido. Mano, em dois minutos minha conta já estava aprovada. E com mais uns dois minutos de novo, eu já estava com o limite de crédito aprovado. Não demorou nem cinco minutos entre eu abrir a conta e eu ser aprovado com o limite de crédito. Então, eu gostei bastante dessa agilidade aí do N26. E hoje, 18 de julho, eu transferi aqui R$100 da minha conta. O PIX ainda não está funcionando. Pagamento de boleto. Você já consegue pagar boletos entre R$200 e no máximo R$1.000 por dia. Você consegue pagar aqui. Por enquanto, como eu falei, é um banco que está sendo lançado. Então, as funções ainda são limitadas. Para fazer depósito aqui na sua conta N26, você vai precisar fazer um PIX de uma mesma titularidade para a conta N26. Quando você clica aqui em PIX, ele vai aparecer a chave. E aí, você vai copiar essa chave, vai lá no seu banco, vai fazer a transferência. Ele vai usar o banco BTG Pactual com a instituição intermediária. E aí, o seu dinheiro vai cair aqui sem problema. A velocidade é a mesma de um PIX. Eu fiz a transferência de R$100. Rapidinho caiu. Mas eu acredito que logo em breve, nos próximos dias, já devem estar funcionando o PIX aqui dentro do N26. Beleza? Agora eu vou clicar aqui nas espechas, que são as subcontas que eu falei com vocês. Eu já criei aqui algumas subcontas só para mostrar para vocês como é que funciona. É mais ou menos parecido lá com aquele banco, o Banco Bari. É mais ou menos parecido com o Banco Bari. Porém, esse conceito de subcontas foi criada, foi lançada inicialmente aqui pelo N26. Eu acredito que o Banco Bari copiou deles aqui, porque o N26 é uma conta mais antiga do que a conta do Banco Bari. E eles, desde o início, já anunciaram que tinha essa novidade aqui de subcontas dentro do N26. Mas vamos deixar essa questão aí para lá, porque não é da nossa conta. Então aqui tem a conta principal, que é a conta que vocês estão vendo aqui com saldo de R$100. E aí você pode criar outras subcontas. Olha só, eu criei aqui, por exemplo, viagem. Eu criei aqui carro. Eu criei aqui casamento. E aí você consegue transferir dinheiro da sua conta principal para as subcontas. E também você consegue transferir dinheiro entre subcontas. E dessa forma aqui, todo o dinheiro que cair nessas subcontas, eles vão render 100% do CDI. Não vai ter cobrança de IOF. E o dinheiro fica disponível a hora que você quiser. Olha só, você pode criar aqui. O processo é bem simples. Você vem aqui, escreve o nome, escolhe uma foto e prontinho. Olha só, você já vai ter aí a sua subconta criada. Para você enviar dinheiro, você pode clicar aqui na sua subconta. E você pode clicar aqui em colocar dinheiro. E aqui você consegue fazer o movimento de entre subcontas. Olha só, eu vou marcar aqui conta principal. E aí eu consigo fazer o movimento aqui entre contas. Olha só, da minha conta principal para minha conta subconta e assim por diante. É muito simples esse processo aqui de transferência de dinheiro entre subcontas. E esse rendimento automático de 100% do CDI e sem cobrança de IOF realmente vai quebrar o Nubank. Porque o Nubank agora só rende a cada 30 dias. No caso, depois de 30 dias. E aqui o seu dinheiro já vai começar a render automaticamente assim que você colocar o dinheiro. Então, o Nubank que se cuide porque essa função aqui já está 100% melhor do que o Nubank, beleza? E agora, galera, tem esse espaço aqui. Eu vou fazer um suspensezinho ainda para o cartão. Olha só, tem esse espaço aqui de insiders. Esse espaço aqui é meio que uma comunidade onde as pessoas que estão testando o aplicativo vão deixando sugestões aqui dentro do aplicativo. Você consegue interagir aqui como se fosse uma rede social. E dessa forma, o banco vai analisar as sugestões para estar implantando, beleza? E agora, vamos lá, clicar aqui no cartão. E olha só, eu tive um limite aprovado de cara de R$2.400,00. Mano, gostei demais desse limite. Eu me surpreendi com esse limite porque a maioria das pessoas estão sendo aprovadas com R$1.000,00, R$2.000,00. Eu fui aprovado com R$2.400,00. Então, realmente, eu me surpreendi com esse limite. Por ser um banco novo, por ser um banco que não conhece o mercado brasileiro. E eles já me aprovaram com o limite de R$2.500,00. Eu fiquei realmente surpreso com esse limite aqui. O cartão, como vocês podem ver, já está aqui pendente. Eu posso criar vários cartões virtuais e já posso sair utilizando o meu limite. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei demais desse limite aí, R$2.400,00. Vou seguir testando o banco. Vou continuar aí testando. Vou começar, na verdade, a testar o banco. E aqui no canal vai ter vários conteúdos aqui sobre o N26. Eu espero que eles sejam isso mesmo que eles prometem, né? Eu espero que eles sejam uma revolução. Então, pode ser aqui que já seja a minha... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.